Fala, fala pessoal! Muito bem-vindas a dessa nova receita que a Fer Nutri aqui, Fernanda Selingardi, vai mostrar pra você no quadro Cozinhando com a Nutri. O que que será? O que que vai aveia e iogurte? Duvido que você sabe. É pastel? Vou fazer um pastelzinho assado que você vai amar, eu tenho certeza. Como a gente faz Nutri? Antes de eu falar, quero o seu like. Sabe o que que é like? Aquele joinha, ó, esse sinalzinho, você vai lá, aperta pra dar o like aqui pra gente, tá? Então o que que eu vou usar nesse pastel assado? Vou usar aqui, ó, 170 ml de iogurte natural. Nutri, pode ser o desnatado? Prefiro natural devido a consistência. E vamos colocar aqui, aos poucos, tá? Eu já vou adicionar 4 colheres, tá? Aqui de cara, colher de farinha de aveia. A receita completa vai tá na descrição aqui desse vídeo. Então vamos colocar aqui, 4 colheres aqui de farinha de aveia. Você pode usar também farinha de arroz, certo? Aí você mistura aqui. E vamos dar um temperinho nele? Vamos dar um temperinho. A gente coloca um pouquinho de sal. Bora lá. Salzinho, um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho de pimentinha nessa massa, tá? Tem que tá, dá um gostinho, né gente, na massa. São dois ingredientes, mais temperos. O meu temperinho seco aqui, alinho com orégano. E a gente vai aqui fazer o que? Misturar. Então vamos misturar tudo. Misturar aqui. Misturar aqui. E a gente vai colocar mais farinha. Por quê? Porque não pode ficar nessa consistência. Ele vai ter que ficar numa consistência tipo de um pãozinho. E aí, ó, vai ficar nessa consistência aqui. O que que você vai precisar fazer? Dá uma montada aqui na sua mão, vai ter que pôr a mão na massa, né? Pra você poder pegar a massinha, ó. Pegou a massinha, você vai abrir assim na mão. Aí você vai colocar aqui, ó, que bonitinho. Que gracinha, ó. Abriu aqui na mão, tá certo? Aí vamos colocar aqui no prato, né? E aí o que que você vai fazer? Rechear com o frango. Você pode rechear de queijo, você pode rechear de carne moída. Aqui eu tô usando o frango já temperado. Então esse franguinho aqui, ele já foi previamente temperado. Então vou colocar o franguinho. e a gente vai fechar a massinha, ó. Fechou a massinha. Muito bom. Você pode apertar assim, ó, com o dedo. Vai ficar perfeito. E aí você vai untar a sua forma, vamos untar aqui, pra colocar lá, certo? Então, vamos pegar essa massinha e vamos colocar aqui na forminha untada. Ó, que maravilha. Fazer mais uma aqui pra vocês verem. Untar aqui um pouquinho. um pouquinho. Vamos fazer mais uma. Nossa, bem gostoso. O cheirinho é bem gostosinho, gente. Dá uma modelada aqui assim. Aperta bem sua massa pra abrir, né? Pega aqui, coloca o seu frango, o seu recheiozinho de frango. Pastelzinho de frango. Gente, essa receita é muito nutritiva. Por quê? Alguém sabe? Porque tem o quê? Tem aveia, que é um carboidrato muito saudável, cheio de fibra, nutre. Você sempre fala de fibra, de proteína, gente. É porque é isso que dá saúde. É isso que vai te dar saciedade. É isso que vai fazer com que você coma menos. É isso que vai fazer com que você fique saciado com a quantidade de comida. Então, farinha de aveia é muito bom. Tem o que também? Iogurte. Iogurte é o quê? Gente, iogurte, ele é proteína. Então, é saudável. Por que que eu sempre uso natural ou desnatado? Porque tem apenas dois ou três ingredientes no máximo. Isso que é um iogurte saudável, uma proteína de qualidade. E vai ter mais o quê? Frambo. Outra proteína. Então, você pode utilizar essa receita como um jantar, como um pré-treino, como um lanche da tarde, porque é rica em proteínas e também vai ter carboidrato. Mas um carboidrato saudável, que tem bastante fibra, vai te proporcionar saciedade. Não vai deixar você acumular gordura corporal. Vai fazer com que você coma menos na próxima refeição, além de ser muito saboroso. E aí em cima você tem duas opções. Ou você dá uma regadinha aqui com azeite e coloca aqui um cheirinho verde. Ou você pode fazer o quê? Se você gosta, sabe daquele aspecto bem dourado e corado? Colocar aí uma pincelada com a gema, certo? E aí o que que você vai fazer? Finalizando, você vai pegar e levar ao forno a 180 graus. Está sempre pré-aquecido a 180 graus durante 15 minutos. O tempo vai depender muito, pessoal, aí do seu forno, né? Da potência dele. Mas essa receita é muito gostosa. É saudável. E eu quero que você coloque aí no seu comentário o que você achou. Fala aí que recheio você prefere. Prefere queijo? Ricota? Prefere carne? O que que você... Legumes? Também dá pra rechear de legumes, porque ela já vai ter proteína, que é o iogurte e aveia, que também tem proteína. Então fala o que você mais gosta e dá uma dica da receita que você quer ver aqui no nosso programa. E agora eu vou falar uma coisa, hein? Vou fazer uma receitinha aqui, nos próximos vídeos, com esta delícia. Gente, esse aqui é o nosso novo lançamento, tá? A pasta de amendoim sabor creme de avelã. E aí, você gosta de um docinho? Quer um docinho? Ai, que delícia! Fica ligado, não perca! Beijão e até o próximo vídeo! E aí, você gosta de um docinho? Que delícia! Fica ligado, não perca!